Sou Kessia, habito aqui em Mato Grosso. Parlar o italiano para mim é uma coisa muito boa, era um sonho. Mas sempre me deu prioridade para fazer inglês. E eu pensava, quando eu falo italiano, penso quando eu vou falar um ano, porque não haverá nada para fazer. E eu comprei um paquete de viagem para viajar em 2019 para ir à Itália. Seria a minha primeira vez. A pandemia veio em 2020 e o meu viagem foi cancelado pela primeira vez. Agora para viajar em julio de 2021 e foi cancelado novamente. Quando eu fui cancelado pela segunda vez, eu pensei em que eu vou parar. Agora eu sei que eu posso apenas viajar em um ano, então agora eu vou aprender italiano. Porque eu estou em casa com a pandemia e eu fiz a desafio de Silvano de 15 dias. Eu falei para o meu marido. Eu vou aprender italiano agora. Eu não vou esperar quando eu sou um ano, porque agora é hora de falar italiano. Eu comecei a estudar e não tenho ascendente, nem descendente de italiano, não tenho a possibilidade de fazer a cidadania. É só um sonho para mim. Penso não mais parar e parar de estudar italiano, porque agora estou aprendendo ainda e falo italiano todos os dias com amigos no WhatsApp. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço davvero, porque para mim estudar italiano era uma coisa muito difícil e esse curso foi feito com que possamos estudar de forma fácil. Quase estou piangendo aqui, mas porque era davvero um sonho. Grazie milha, Silvano.